Galera, se liga só, o Sebum postou mais um super, super, super exercício do seu treino de perna aqui no seu Instagram e a gente sabe que é comum na internet hoje as pessoas ouvirem alguma coisa e quererem comentar, né? Só que assim, cara, eu sou prova viva disso, quando você fala sobre alguma coisa, você tá suspeito a receber uma resposta, né? Comum isso daí. Então, o cara foi aqui e comentou, cara, sobre esse exercício do Sebum. Simplesmente disse que o Sebum não vai pra lugar nenhum, nem vai ganhar perna treinando no Smith Machine. Vocês acreditam? E o Sebum respondeu na lata, cara, então vamos dar uma olhada aqui nessa resenha que rolou no Instagram do Sebum. Deixa aquele like aí pra mim, cara, se você ainda não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, dá uma moral pra mim, se inscreve aqui, me ajuda a bater 50 mil no YouTube e agora vamos lá ver o que realmente aconteceu aqui no Instagram do Sebum. Bora! E onde é que eu tô, rapaziada? Sim, mais uma vez aqui no site da Growth, pra tá lembrando aos amigos aí, cara, não esqueçam de utilizar o cupom IK e também indicar o cupom IK lá na Growth, rapaziada. Isso é muito importante, você fortalece demais com o trabalho e faz com que a gente produza muito mais conteúdo. Então não esquece, Growth Suplementos, os melhores suplementos do Brasil, acessórios pra treino e também roupas para treino pra deixar você naquele estilo pra treinar, é com a Growth, o link tá na descrição. E o cupom é o BRABA, é o cupom IK. Então não esquece, use e indique o cupom IK. Tamo junto! É isso mesmo, rapaziada. Tava aqui, né, no Instagram do Sebum, dando uma olhada nas postagens, é sempre bom, né, cara? Tá vendo aí as postagens do Sebum. E o Sebum postou esse videozinho aqui, cara, com um Smithzinho da Cybex, né? Simplesmente um Smith da Cybex. Ah, como eu queria poder treinar no Smith da Cybex. Mas assim, quando eu for fazer a Igor Caprodin, né, quando eu for fazer a minha academia, aí a gente vai ter que ter pelo menos umas 3, 4, 5 maquininhas da Cybex, hein, rapaziada? Pra gente criar aquele conteúdo. Pois é, fazendo aqui um agachamentozinho no Smith, eu vou traduzir aqui pra vocês que ele colocou o seguinte, galera, ó. Recém saí do avião direto pros agachamentos, experimentando os agachamentos mais estilos templates, mantendo-se ereto, alto volume, postura mais próxima e o máximo de roam possível sentando nas panturrilhas. Ou seja, o máximo de range, tá, pessoal? De roam aí, ó. O range máximo sentando nas panturrilhas. Colocou uma observação. Exercício completo no meu aplicativo de treinamento, cerca de uma semana atrasada em minha programação e link na minha bio. Ou seja, o Cybex tem um aplicativo aí em que ele passa aí os treinos que ele faz, beleza? E quem começou com as resenhas aqui foi o Flex Luiz, galera. O Flex aí, que é 7 vezes campeão da 212, colocou o seguinte, abriu uma aspas e colocou você nunca vai ganhar fazendo isso. Ou seja, ele que, ó, é porque a tradução não é das melhores, né? Mas ele disse o seguinte, ó, você nunca vai ganhar treinando assim ou fazendo esse exercício. Mas, ó, observem que foi uma carinha aqui de resenha, né, galera? Então, foi só uma resenha do Flex aí. Mas o que eu achei interessante, cara, e depois logo eu percebi que era uma resenha também, foi esse cara aqui, ó, o Max Crerwin, acho que é Crerwin, Crerwin, alguma coisa assim, né? Ele comentou lá na publicação do Sebum e colocou o seguinte, eu vou traduzir pra vocês verem novamente, ó. Colocou, mano, você nunca vai crescer usando uma máquina Smith, você precisa de algum amigo te orientando, né? Você precisa de uma orientação real, ou seja, véi, para com isso aí, cara. Smith é uma merda, véi. Você nunca vai melhorar suas pernas treinando aí. E aí, cara, acontece que o Sebum, ele já tinha respondido aqui ao Flex, dizendo que ele vai fazer Smith o ano todo, né? Ele disse, eu não vou encontrar aqui porque tem muitas respostas, mas o Sebum, ele disse, ah, irmão, vou só fazer Smith esse ano. Tô nem aí, vou fazer Smith o tempo todo e não tem problema nenhum. E agora vai dar um trabalhinho aqui pra gente achar, né, cara? Mas vamos tentar achar, porque o Sebum respondeu aqui ao Max e o Sebum disse mais ou menos assim, ah, beleza, cara, você não quer me orientar, você não quer ser o meu orientador, você não quer vir aqui corrigir o meu exercício, né? Vai ser bem difícil encontrar aqui, rapaziada, mas eu vou pausar o vídeo, vou encontrar... Não, aqui, 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 ó. Ó, aqui, ó, já encontrei, não precisa nem pausar o vídeo, vou traduzir, ó. O Sebum respondeu e colocou, Max, pode me ajudar então, senhor? E colocou essa carinha triste aqui, meio que tirando uma onda, né, cara? Zoando aqui o Max. Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu, quando eu vi assim, a princípio, eu estranhei. Eu vi, né, não é comum o Sebum estar respondendo seguidores assim, etc. E depois, eu dei uma olhada aqui no Instagram do Max, né? E ele, pô, me parecia uma pessoa conhecida e tudo mais, tem uma quantidade de seguidor legal. E depois, né, eu fui procurar aqui, né, em quem segue ele. Aqui no PC não aparece tão fácil, né, mas eu dei uma pesquisada logo no celular e lá você consegue pesquisar pelo nome do Sebum. E o Sebum realmente segue ele, galera, o Sebum segue ele. Ou seja, eles devem ter uma proximidade, devem, no mínimo, se conhecer, né? Eu dei umas roladas aqui no perfil do Max e não encontrei nada com o Sebum. Mas me parece aí que eles têm aí algo em comum, né? Eu não sei se é alguma empresa aqui que o Sebum faz parte ou qualquer coisa do tipo. Mas foi essa resenha que aconteceu aí no Instagram do Sebum. Eu fiz esse vídeo aqui, cara, porque isso aqui é muito comum hoje em dia, né? É muito comum a galera, às vezes, comentar, tirar uma onda aí devido a um exercício. E, às vezes, a gente não sabe a intenção com aquele exercício. Por exemplo, o Sebum. Com certeza o Sebum não deve fazer esse Smith aqui para ficar com as pernas muito maiores do que as pernas que ele tem. Até porque ele já está no ápice ali do peso para a categoria dele. Se não estiver no ápice, está muito próximo disso, né? Mas, claro, cara, é agachamento, cara. Aqui a gente sabe que qualquer variação de agachamento, sim, vai ativar muito as pernas. E como consequência disso aí, você aí tendo a dieta alinhada e, principalmente, o protocolo do Superman, você vai conseguir o desenvolvimento das suas pernas, tá, galera? Então é só uma resenha aí que fique claro, tá? Flex tirando uma onda aqui, o Max também tirando uma onda. O treinador Kaká também deixou um comentário aqui, ó. Amazing, bro. Perfect range of motion. Ou seja, perfeito movimento completo, né, do exercício. E é isso, galera. Mais uma resenha aí para vocês. Comenta aí se vocês curtem ou não esse tipo de exercício, cara. O Smith, eu particularmente também gosto demais. Eu prefiro muito mais que o agachamento livre. Mas é sempre importante você também ter a consciência, né, e conseguir fazer um bom movimento livre para que você também consiga performar bem no Smith Machine da vida. Ainda mais quando a gente trata de um Cybex, né? Cybex é Cybex e não tem o que discutir. É isso aí, rapaziada. Só essa resenha rapidinha aí no domingão para animar todo mundo. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!